Eu não nasci gay Pediu isso em casamento e o jumento aceitou A lã de mel foi no Egito, eu fui pra cama e dei um gripe Disse, ei, vai devagar amor Não vai com força, ainda tô moça e não quero sentir dor Me trate como uma menina, fazer lima, por favor Parecia Rambo, com sua bazuca na minha nuca Eu disse, vai, a Wilson vai Espega a mala na minha cara, vai pra frente, vai pra trás Pra malô, meu bem, grito, muita lei, quase eu comigo A Wilson vai, a Wilson vai Eu não nasci gay, a culpa é do meu pai E contratou um tal de Wilson pra ser capataz Eu vi o golpe tomar banho e o tamanho dessa mala era demais Além de linda era demais Eu virei gay e assumi a arte da pederastia E pude um dia então sorrir Pediu isso em casamento e o jumento aceitou A lã de mel foi no Egito, eu fui pra cama e dei um gripe Disse, ei, vai devagar amor Não vai com força, ainda tô moça e não quero sentir dor Me trate como uma menina, fazer lima, por favor Parecia Rambo, com sua bazuca na minha nuca Eu disse, vai, a Wilson vai Espega a mala na minha cara, vai pra frente, vai pra trás Pra mal nome eu dei um gripe, muita lei, quase eu comigo A Wilson vai, a Wilson vai Eu virei gay e assumi a arte da pederastia E pude um dia então sorrir Pediu isso em casamento e o jumento aceitou A lã de mel foi no Egito, eu fui pra cama e dei um gripe Disse, ei, vai devagar amor Não vai com força, ainda tô moça e não quero sentir dor Me trate como uma menina, fazer lima, por favor Parecia Rambo, com sua bazuca na minha nuca Eu disse, vai, a Wilson vai Espega a mala na minha cara, vai pra frente, vai pra trás Pra mal nome eu dei um gripe, muita lei, quase eu comigo A Wilson vai A Wilson vai Eu não nasci gay, a culpa é do meu pai Que contratou um tal de Wilson pra ser o capataz Eu vi o Bob tomar banho e o tamanho dessa mala era demais Além de linda era demais Eu virei gay e assumi a arte da pederastia E pude um dia então sorrir Pediu isso em casamento e o jumento aceitou Alô de mel, foi no Egito, eu fui pra cama e dei um gripe Disse, ei, vai devagar amor Não vai com força, ainda tô moça e não quero sentir dor Me trate como uma menina, fazer lima, por favor Parecia Rambo Com som, bazuca na minha nuca Eu disse, vai, a Wilson vai Espega a mala na minha cara, vai pra frente, vai pra trás Pra mal nome eu dei um gripe, muita lei, quase eu comigo A Wilson vai, a Wilson vai Eu não nasce gay, a culpa é do meu pai Que contratou um tal de Wilson pra ser o capataz Eu virei gay e assumi a arte da pederastia E pude um dia então sorrir Pediu isso em casamento e o jumento aceitou Alô de mel, foi no Egito, eu fui pra cama e dei um gripe Disse, ei, vai devagar amor Não vai com força, ainda tô moça e não quero sentir dor Me trate como uma menina, fazer lima, por favor Parecia Rambo Com som, bazuca na minha nuca Eu disse, vai, a Wilson vai Espega a mala na minha cara, vai pra frente, vai pra trás Pra mal nome eu dei um gripe, muita lei, quase eu comigo A Wilson vai A Wilson vai Eu virei gay e assumi a arte da pederastia E pude um dia então sorrir Pediu isso em casamento e o jumento aceitou Alô de mel, foi no Egito, eu fui pra cama e dei um gripe E disse, ei, vai devagar amor Não vai com força, ainda tô moça e não quero sentir dor Me trate como uma menina, fazer lima, por favor Parecia Rambo Com som, bazuca na minha nuca Eu disse, vai, a Wilson vai Espega a mala na minha cara, vai pra frente, vai pra trás Pra mal nome eu dei um gripe, muita lei, quase eu comigo A Wilson vai A Wilson vai E aí Boa!